Olá, humanos! Hoje eu quero trazer para vocês uma proposta de uma música muito lúdica para vocês trabalharem com as crianças. E ela é maravilhosa, principalmente para essas turmas que são mais agitadas, que requerem que o professor esteja sempre inovando, propondo algo que desafie eles. Essa música é excelente. Então, eu não vou ficar me alongando muito por aqui. Eu vou logo mostrar qual é a atividade para vocês fazerem. E, no final do vídeo, eu digo para vocês como vocês podem fazer o download dessa música para propor para suas turmas, que eu tenho certeza que eles vão adorar, tá bom? Então, dá uma olhada! E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês. E, no final do vídeo, eu digo para vocês.